É, e o turismo está em alta no país. Um estudo baseado em padrões internacionais mostra que o país vem melhorando a infraestrutura para receber os turistas. Cidades como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro tiveram as melhores pontuações. 65 destinos turísticos foram analisados. O resultado mostra que o Brasil está mais preparado para receber visitantes. O índice que mede a competitividade do setor de turismo teve o melhor resultado desde quando foi criado, em 2008. Nesse período, a média nacional aumentou de 52,1 pontos para 58,8 pontos. E o Brasil quer melhorar ainda mais esse índice. A meta é chegar a 70 pontos em 2016. As cidades recebem uma nota de 0 a 100 e são analisados itens como atrativos turísticos, marketing e promoção dos destinos, economia local e capacidade empresarial, entre outros. Os grandes eventos têm ampliado a consciência sobre o turismo, a importância do turismo, que é uma coisa ainda nova na cabeça das pessoas, como o turismo pode ser uma economia libertadora, geradora de empregos, libertadora e geradora das oportunidades ligadas à cultura, à natureza, a todos os potenciais de inúmeros municípios, medidos pelo programa de competitividade, pela pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas e o SEBRAE. E o que nós vemos é que os índices estão subindo, estão melhorando e nos apontam para 2016 70 pontos, que é uma das metas do nosso Plano Nacional do Turismo. As cidades que apresentaram os melhores índices foram São Paulo, com 80,3 pontos, Porto Alegre, 70,8 pontos e Rio de Janeiro, com índice de 78,7 pontos. Já a que mais evoluiu nos dois últimos resultados do estudo foi Vitória, no Espírito Santo, que passou de 66,7 para 73,9 pontos. Serviços e equipamentos turísticos tiveram um maior aumento entre os itens avaliados. Isso mostra que aumentou o número de centros de atendimento ao turista e de sinalização para o setor. Aqui em Brasília, por exemplo, a cidade recebeu placas como esta, que indicam os pontos turísticos da capital federal. Entre os itens com os piores resultados está o monitoramento de dados do turismo e também marketing e promoção dos destinos. Metade dos destinos turísticos analisados não oferecem páginas na internet com informações em inglês, por exemplo. O estudo deve ser usado para a criação de novas políticas de gestão do turismo nas cidades brasileiras. É evidente que não tem crescimento econômico sem o investimento que o anteceda. No investimento não só em infraestrutura pública ou privada, mas também na área de capacitação, onde também tem ocorrido investimentos não só do Ministério, mas na ponta, no âmbito desses municípios que têm visto seus índices crescerem. Então é uma construção definitiva, é um caminho que nós temos a monitorar para o futuro, mas que nos faz pensar de forma otimista. Os índices estão melhorando, é isso que nos importa.